Aê, com nós é só Mandela, só Mandelão, entendeu? Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, das novinhas do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, das novinhas do Tcherecão Tcherecão, de beck na boca e copão na mão Tcherecão, de beck na boca e copão na mão Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar Cara de quem quer varar Quer picar, quer varar Quer picar, quer varar Quer picar Vai! Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho Joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar Da novinha do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar Da novinha do tcherecão De beck na boca E com o pão na mão De beck na boca E com o pão na mão Olha a cara que ela faz Com a carinha de piranha Olha a cara que ela faz Com a carinha de safada Olha a cara que ela faz Com a carinha de piranha Olha a cara que ela faz Com a carinha de safada Cara de quem quer picar Cara de quem quer varar Cara de quem quer picar Quer varar, quer varar, quer picar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! Mordo!